E o Informativo, o Canal 10 está neste momento com uma pessoa muito querida da cidade, o Valdecir Rodrigues da Silva. Sabe quem é? Ninguém sabe. Mas se a gente falar do Zóinho, todo mundo conhece. Tudo bem, Zóinho? Tudo bem, graças a Deus. E você está com uma grande variedade de lanchas na cidade, agora você está também com o Disque Entrega. Como é que funciona? Qual o telefone? Quais são as opções de lanche que você tem? Olha, a opção de lanche, eu tenho 50 tipos de lanche no cardápio, mais os lanchos especiais. A entrega, a pessoa liga, encomenda, tem um motoqueiro que vai ter a sua casa, entrega, tem a maquininha de cartão, se a pessoa precisar, tudo mais assim. Automaticamente, a pessoa não precisa se preocupar, o cara já leva a maquineta lá, ele já paga com o cartão? Isso, já paga com o cartão. E quais são as opções mais pedidas aqui do Zóinho Lanches? O X Tudo 2, o bauru de filé meu, que é especial. O que vai no bauru de filé? O bauru meu é 2 pão, 2 baguetes, né? 2 baguetes, vai o milho, azeitona, batata, maionese, ketchup, vai o filé de carne, cebola, tomate, alface, são 2 pão. E aí, automaticamente, a pessoa, é o que mais lhe pede, o telefone para contato é esse aqui, são vários, mas o 3463-4149 é o direto, né? Que fala, automaticamente, com você, quem tem a operadora, claro, 991870696, a operadora vivo, 997876009. O atendimento, o horário do atendimento, Zóinho? Olha, de semana, das 7h a 1h, e final de semana, das 7h até umas 4h da manhã, mais ou menos. E, evidentemente, as pessoas hoje buscam comodidade, né? Porque, na verdade, hoje, o marido trabalha, a esposa trabalha, então, há uma demanda muito grande para atender essa população. Então, hoje, você conta com um serviço de disque entrega, né? Que é o delivery, que a gente já citou, inclusive. E, hoje, desses lanches que a gente está colocando, você já citou. E o tal do X-infarto? Como é que é o X-infarto? Ah, o X-infarto é um desafio que eu tenho, né, pessoal aí, né? Quem comer tudo? Quem comer tudo, ganha uma moto zera. Mas tem que ser sozinho, não pode dividir? Sozinho. Olha aí, ó. Sozinho. E o que vai no X-infarto? Olha, 10 hambúrgueres, 10 ovos, 1kg de bacon, 1kg de alcatra, 1kg de contrafilé, 1kg de peixe de frango, 1kg de calabresa, 1kg de mussarela, alface, tomate, milho, azeitona, à vontade, e um pão caseiro de 2kg. Mais que um rodízio. Isso. Coisa de louco, né? E quanto hoje eu pagaria no X-infarto? Hoje, um lanche desse, 12kg, ele está a média de 150 reais. 150 reais. É para o cara realmente fazer uma refeição e esquecer de comer pelo menos por uns dois dias. Ah, ou mais. Exato. Bom, Zan, e hoje você conta com quantas pessoas trabalhando contigo? Olha, hoje a gente conta com três chapeiros, né? Um garçom, né? Temos a pessoa que trabalha durante o dia com a gente para poder picar bacon, os filé, né? Tirar os filézinhos, tudo para a gente, né? Então, todo mais ou menos, em média, umas seis pessoas. Mais ou menos, umas seis pessoas para atender uma clientela realmente muito grande. O pessoal, cada dia que passa, está vindo de procurar mais, né? Isso se deve à dedicação, ao trabalho, né? E você aqui, além de atender as pessoas que querem, a gente tem também lá um refrigerante, tem também um docinho também, né? Para as crianças e tudo mais. Isso, a gente trabalha com todo tipo de refrigerante, dois litros, um litro, um litro e meio, né? Latinhas, todos os tipos, suco, variedade de sucos, eu tenho bastante variedade de sucos, né? E quem quiser vir aqui, vem na Rua Paraná, esquina com a 4. Isso, é Rua Paraná, número 600, né? Aqui o jardim pessoal fala que é Jardim Água Vermelha, né? É quase esquina com a Rua 4, né? Com a Avenida 4, né? Você tem mais alguma coisa para falar para a população fernandolplense que ainda não conhece o zonho? Olha para aquela câmera ali e fala. Bom, acho que pouca gente não me conhece, né? Porque ainda a gente é novo na cidade. Mas eu queria dizer o seguinte, que todos que virem aqui serão bem-vindos, né? E espero que gostem mesmo do meu lanche. E que a gente está aqui para atender todo mundo, né? E tentar fazer o melhor possível. E os lanchos maiores da cidade também, né? Que é o desafio, qualquer um da cidade vem comer. Passado o desafio. Será que o Edner topa essa parada? Tamanho para isso ele tem, ele é grandão. É, o tamanho às vezes não é documento, né? Mas vamos ver, né? Quem sabe. Quem sabe ele... O desafio está feito. Quem comeu, dá uma moto zera. Olha aí, está feito o desafio, hein? O que é, princesa? Está vendo o tio, né? Muito bem. Essa princesinha, ela é o que é sua? É a sobrinha. É a sobrinha. Bem, pessoal, agora nós vamos, então, evidentemente, mostrar aqui no nosso Informativo Canal 10, sempre o espaço publicitário para que as pessoas, e o joinha a partir de hoje também, é o nosso parceiro. Ele vai estar no nosso programa RetroTV todas as segundas-feiras e durante toda a nossa programação. Reginaldo Prado, para o Informativo Canal 10. Obrigada a todos.